Pastor Fernando, completando mais de um ano de vida, meu amigo, que Deus venha abençoar ricamente a sua vida, multiplicar essa data por muitos e muitos anos, Deus tem cuidado de ti, tem zelado de você aí na cidade de Alto Gás, tem colocado pessoas para te ajudar aí nessa igreja, e eu como seu irmão em Cristo, como seu irmão de sangue, eu fico muito feliz por tudo o quanto Deus tem feito por sua vida, e nesse momento eu quero te desejar um feliz aniversário, e o que Deus tem para a tua vida, para essa cidade ao qual você é pastor, é muito grande, e por isso eu fico feliz, feliz aniversário, fica com Deus. A paz do Senhor, povo aí de Alto Garças, a gente fica feliz, e Deus muito mais, quando a igreja honra os seus líderes, os seus pastores, e a gente está dando uma passadinha aqui, para desejar ao pastor Edson Fernandes, muitos anos de vida, que Deus continue abençoando você, sua companheira e seus filhos, e que seu ministério seja próspero, que Deus te abençoe, são os votos do pastor Osmar Noronha e também da pastora Sônia, e por que não dizer, da nossa diretoria do campo de Barra do Gás. Abraço, meu querido. Parabéns também para você, igreja, que está celebrando o aniversário do seu pastor. Longevidade de vida, pastor. Parabéns, parabéns, parabéns. Muitos anos de vida. Bom, Pai do Senhor, você está aqui, Rafael, para desejar um feliz aniversário ao nosso pastor, que Deus possa abençoar, conceder ricas bênçãos sem fins, em nome de Jesus, que o Senhor possa ser abençoado conjuntamente com a sua família. É o desejo do meu coração. Parabéns, felicidades. Um abraço. A paz do Senhor, povo de Deus. Estou passando aqui para deixar um versículo para o nosso pastor, que se encontra lá no livro de Salmo 118, no versículo 24, onde diz assim, Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e alegramos nele. Então, nesse dia todo especial, pastor, eu estou passando aqui para te desejar um feliz aniversário, que o Senhor Jesus continue abençoando poderosamente a sua vida e que ele possa realizar todos os desejos do seu coração. Eu, em meu nome e em nome de todas as irmãs da igreja, estamos aqui para te desejar um feliz aniversário. Olá, pastor Edson Fernando, a paz do Senhor, a paz do Senhor para toda a igreja de Alto Garças. É uma alegria estar aqui nesta noite para parabenizar o Senhor por essa data tão especial, que o seu Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, te dando saúde, te dando graça, te dando estratégias para que possamos continuar fazendo a obra do Senhor. Parabéns, que Deus abençoe a tua vida. Receba o abraço da igreja, Catedral de Barra do Garças. Hoje nós estamos aqui para parabenizar esse grande homem de Deus, pastor Fernando, que é pai, esposo, maravilhoso. E que Deus te abençoe muito. Nós te desejamos um feliz aniversário, que Deus te abençoe grandemente, que você continue sendo essa pessoa, esse pai maravilhoso que você é, que nós desejamos esse feliz aniversário. Nós te amamos! Grande, a paz do Senhor. Esse dia foi tão importante na vida do Senhor, que é a data do Senhor aniversário, o qual nós possamos fazer parte do Senhor aniversário hoje, uma data tão importante na tua memória, que é essa data nunca vai esquecer, uma data comemorativa do Senhor aniversário. Eu desejo tudo de bom para o Senhor e a sua família, como o nosso pastor da igreja aqui de Alto Garças, que é um paraben muito grande de ficar e trabalhar ao seu lado. Então, recebe meus parabéns, os seus votos do pastor Sebastião da Paracos de Terra, que Deus abençoe o Senhor. ricamente, amém? Pastor Fernando, a paz do Senhor, nesta tarde, neste dia, eu quero usar as palavras de Isaías, deixando para o Senhor o Isaías 43, e eu quero fazer as minhas palavras que dizem. Mas agora, pastor Fernando, o Senhor Deus que criou, diz, não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você atravessar as águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passares pelo meio do fogo, as chamas não queimará. Pastor, eu quero, neste momento, parabenizar o Senhor pelo seu aniversário, por a gente estar aqui fazendo parte desta alegria, da sua felicidade. E eu quero dizer que o Senhor é muito importante na nossa vida, fazer parte do seu meu pastor. e que Deus venha abençoar o Senhor de uma maneira muito especial, muito maravilhosa, e que as grandes bênçãos do Senhor Jesus Cristo continuam repousando sobre a vida do Senhor, e que o Senhor continue lutando, porque, com certeza, o Senhor terá uma grande recompensa. Eu desejo muitas felicidades, muitos anos de vida, juntamente com a pastora, os filhos, e o Senhor pode ter certeza que todos os esforços que o Senhor tem feito para o bem-estar, para o bom andamento da obra do Senhor, o Senhor será recompensado com as bênçãos maravilhosas do Senhor Jesus Cristo. Parabéns, pastor. Deus abençoe grandiosamente. Hoje é um dia para se alegrar. comemorar e agradecer, porque hoje é o seu aniversário. Parabéns, querido pastor. Que Deus, em seu imenso amor, lhe cubra a sua vida e a sua família de bênçãos sem medidas. Ele abençoe grandemente o seu ministério. Que Deus derrame cada vez mais sobre ti a unção do Espírito Santo e continue te capacitando para pregar a sua palavra. Eu te desejo um longo dos anos de vida, saúde, paz, amor e muitas felicidades. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Meu pastor Edson Fernando, eu estou passando aqui para deixar as felicitações do aniversário que o Senhor, tá? Porque eu sou eternamente grato, Deus, por tudo que o Senhor representa na minha família, na minha vida, né? E se hoje eu estou aqui, né, primeiramente Deus e depois por causa do Senhor, né, eu vim para cá, para Madureira, fiquei aqui dois anos praticamente sendo seu vice-pastor, né, e fiquei sete anos como vice-pastor da igreja de Madureira e hoje nós estamos aqui na frente da obra. Aprendi muito com o Senhor e se louvo a Deus por isso. O Senhor está eternamente gravado no meu coração por tudo que o Senhor fez na minha vida, né, e por tudo que eu aprendi. Eu e minha esposa são eternamente grato por isso. Eu lembro que quando eu bati a cabeça porque eu caí que fui para o Mano Novo, o Senhor estava sempre do meu lado, tá? Eu quero te agradecer por tudo e dizer muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim, tá? O Senhor mora no meu coração. Um abraço para a irmã Pugliana, tá? Para o Matheus, para o David, né? E em especial para o Senhor. Feliz aniversário e que Deus continue te abençoando grandemente. São os meus votos, sinceros votos, meu e da minha esposa e de toda a minha família. Um beijo no teu coração e em breve nós estaremos juntos para a honra e glória do nosso Senhor. Fica com Deus. Com muita alegria que nós estamos aqui, eu juntamente com a minha esposa, para desejar um feliz aniversário ao nosso pastor Fernando. Pastor, parabéns, que Deus te abençoe e que continue honrando o Senhor nesse ministério. Parabéns, pastor. para nós é uma honra fazer parte do seu pastoreado. Que Deus prospere cada dia mais seu ministério. Felicidades para o Senhor e toda a sua família. A paz do Senhor, amado pastor, estou aqui para desejar ao Senhor um feliz aniversário juntamente com a D. Alto Garça, né? Desejar um aniversário cheio de paz, unção, amor, alegria, felicidade, aquela benção que tanto o Senhor precisa, né? Tanto para o Senhor, tanto para a comunidade, aquela benção de quatro rodas, né? Nós estamos aqui orando, pastor, clamando, profetizando em nome de Jesus que essa benção vai chegar na tua vida, que nós desejamos todo o coração para o Senhor juntamente com a sua família, tudo isso e muito mais, porque o Senhor é o homem de luz, é o homem cheio de resplendor que traz a palavra do Senhor aos nossos corações. Parabéns, felicidade, muitos anos de vida e muito mais que se eu pensar que existe de bom nesse mundo, nós desejamos ao Senhor. Feliz aniversário, que Deus o abençoe. Essa alegria, meus amados, que eu venho aqui homenagear o nosso pastor Fernando, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, pastor, a vida da nossa família, que Deus possa concedê-lo junto com a sua família, colher mais rosas no jardim da sua existência, que Deus possa abençoar a sua vida de forma grandiosa, assim como o Senhor já tem sido abençoado com coragem, garra, determinação, que Deus possa cada dia mais trazer graças sobre a vossa vida, para que assim também venha a se derramar dessa graça sobre as nossas vidas. Eu desejo profundamente do fundo do coração que Deus abençoe a vossa vida e a vossa família. Amém? Pastor Fernando, estamos aqui para parabenizar o Senhor nessa data querida, que o Senhor está felicitando, né? Que Deus continue abençoando o Senhor, continue dando força, continue nessa resiliência, que o Senhor venha ser ainda mais próspero cada dia mais nessa terra. Parabéns, Pastor Fernando, desejo muita saúde, que Deus continue abençoando o Senhor, sua esposa, seus filhos, nós desejamos tudo de bom para o Senhor e para a sua família, tá bom? Um forte abraço meu, da Maggiore, da Vanessa e do Samuel. Que Deus abençoe. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder... Olá, Pastor Fernando. Um feliz aniversário para o Senhor hoje, muita saúde, muitos anos de vida. O Senhor continua sendo essa pessoa maravilhosa, esse amigo maravilhoso que presta um ótimo serviço aqui para a nossa comunidade, juntamente com seus fiéis e todos os irmãos. Então, em nome da nossa família, em nome da Prefeitura de Alto Garças, fica aqui meu abraço e um feliz aniversário para o Senhor. Olá, tudo bem? Passando aqui para desejar um feliz aniversário ao Pastor Edson Fernando da Igreja Assembleia de Deus Madureira de Alto Garças. Que Deus possa lhe conceder muita paz, saúde, felicidade, prosperidade e que continue zelando e cuidando pela sua igreja, Pastor. Que Deus lhe abençoe.